A gente sabe que a liga é de alto nível técnico, né Jota? E vocês viram aqui, a torcida prestigiou aí o desfile de vários atletas de vários lugares do Brasil e a equipe que representa, está representada pelo município aí, o Super Vermelho tiveram uma grande participação, com três vitórias, classificaram em primeiro a torcida veio, marcou presença, torceu pra eles agora é aguardar a definição aí do próximo grupo pra ver aonde serão as semifinais estaremos torcendo aí pro Pé Vermelho na próxima semifinal também e ver a possibilidade também, se possível for, de trazer a semifinal pra cá a gente não sabe ainda quem são as outras duas equipes que ainda vai acontecer no próximo final de semana então a gente tá aguardando a definição pra gente ver o que pode ser feito Se depender da vontade da própria secretaria e a classificação também, né, do Pé Vermelho, traz semifinal pra cá É Jota, a gente não sabe os critérios ainda, vamos nos informar direitinho com o presidente da liga e assim que a gente se informar direitinho, se houver possibilidade a gente tem um sonho de trazer sim mesmo que a equipe do Pé Vermelho estará dentro de casa é uma força da torcida, né, então na manhã nós vamos aguardar ver os critérios que são aí e como que são as definições do outro grupo Bem, na oportunidade do final do futebol social, você falou que o calendário estaria encerrando esportivo este ano aqui em Itiquira Encerrou então o chave de ouro, né? É, estamos encerrando em partes, né, porque ainda nós temos o cruzamento lá de Itiquira e Ouro Branco agora, no próximo final de semana, dia 30 estaremos lá em Ouro Branco pra fazer a primeira partida semifinal dia 7 estará aqui e aí provavelmente encerraremos o calendário nosso dia 21 ainda de dezembro e nas vésperas do Natal